Nós vamos falar de um problema agora que aconteceu de novo com a mesma loja. Celso, eu acho que tem vendedor de carro, de moto, que quando observa que a pessoa é muito jovem, principalmente aquela que vai comprar o primeiro carro, o vendedor, opa, é aí que eu vou empurrar aquele produto porque a pessoa não sabe de nada. Caso do Giovanni, não é? E hoje, na compra de moto, carro, caminhão, o que tem de problema, né, não está escrito. Antigamente, para você vender um carro, você tinha já que transferir, era obrigatório a transferência imediata. Então, a pessoa só saía com o veículo transferido já no nome do proprietário. Agora não. Depois que criaram a CETIP aí, aí os bancos estão deitando e rolando nessa história e fica essa bagunça que vocês vão ver aí. E, mais uma vez, a Patrulha do Consumidor tem que entrar na história para fazer com que o dono de uma loja cumpra a sua obrigação, cumpra a sua obrigação. E vai a um recado, se por uma casa, quando você comprar o seu veículo, na hora que você for pegar, se alguém te falar, não, mas não está aqui o recibo, fica tranquilo e você passa aqui amanhã. Abre o teu olho, porque o cara honesto tem o recibo na hora. Se ele disser que vai te entregar um minuto depois, meu amigo... O recibo de compra e venda é na hora que você pega o carro. Você já pagou, pega o carro, sai com o carro, com o recibo você transferiu o carro. Se não tem, não leva o carro. Ou não leva a moto, ou não leva o caminhão, para evitar a dor de cabeça que vocês vão acompanhar agora. É, passaram a conversa no Giovanni, hein? Põe no ar. Uma dica para você que vai comprar uma moto, um carro, um caminhão. Passa numa vistoria, verifica a documentação, se está em dia, se não tem IPVA atrasado, multas, antes de fazer a compra, para não viver o problema que está vivendo o Giovanni. O Giovanni está há alguns meses já sem documento dessa moto. Oi, Giovanni, como está? Tudo bem? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Quanto ano você tem, Giovanni? Tenho 20. 20 anos. Essa é a sua primeira moto? Primeira moto. Aí você encontrou aqui na Clélia Motos? Mais ou menos, né? Que, por sinal, nós já fizemos uma reportagem lá. Vocês se lembram do caso? Vamos ver um trechinho do caso. Nós estamos agora chegando na rua Clélia, número 1613. Fica aí na frente. Entra aqui, sobe aqui, fica logo aqui a loja de motos. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema aqui, né? Ele parou a moto aí. Vamos lá. É aqui, né? Tudo bem? Vou deixar a moto aí. Vai, parou a moto ali. Tudo bem, gente? Quem é o responsável pela Clélia Motos aí? Eu estou no momento. Eu passo... Tudo bem? Você é o? Tudo bem? Ah, Augusto, você que vendeu a moto, então? Sim, sim. Estou tentando resolver, tentando pedir para o despachante terminar. Você já sabe, hein? Já sabe? É, o doc dele demorou. Pois é, está há quatro meses. Ele foi parado numa blitz, você estava sabendo disso? Não, mas isso não era moto um dia. É, mas acontece que ele tem que explicar o que é a moto. Ô, Nick. O que é a moto? A placa FHX, ó. Saiu? O doc? A placa FHX, saiu, doc? Estou conversando com ele aqui. Ele está ligando lá no despachante. F... F... FQX, a placa. FQX. Tá, peraí. Vou mandar as pernas. Mas está enrolado esse despachante, hein? Ó, mas você viu o que você fez aqui, ó? Você fez recibo de compra para a Honda e recibo de compra para... Tem que corrigir isso aqui. Esse aqui é o recibo de venda. Não, não. Vocês não venderam a moto para ele? Você não vendeu a Honda para ele? Vendi. Então não é o recibo de venda? Não, mas isso aí, a alteração é... Não. Inclusive, eu tive outro que eu errei também, ele falou, eu corrigi na hora mesmo. Então, mas... Recibo de venda, vocês venderam a moto para ele. E esse daqui, ó... Esse daqui é o recibo de compra, que é da Yamaha que vocês compraram dele. Você tem que corrigir isso aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Na verdade... Vamos lá, vamos lá. Dá licença. Na verdade, não é só isso. Você precisa emitir a nota aí, né? Ele vai, eu vou... Ó, amigão, mas aí, ó, eu peço uma compreensão de você. Toda vez que você vê ele ir, se tiver algo alterado, eu peço várias... Não, ele falou, ele falou para... Você me peça, amigão, confere e assine, entendeu? Ele falou que você já trocou o documento, ele falou para a gente. Só que veja aí, Augusto, além desse recibo aí, você vai ter que emitir a nota de venda. Né? Por que que não emitiu? Porque não finalizou, né? A gente está... Não. A hora que ele sai com a moto daqui, ele tem que sair com a nota de venda. Não pode sair sem nota, só com o recibo na mão. Né? Vocês têm que emitir uma nota de entrada quando a moto... Todas essas motos aqui, tem nota, todas que estão aqui? Vocês emitiram nota de entrada? Não, né? Não, né? Então, na hora que entra, a moto tem que emitir uma nota de entrada. Na hora que sai, tem que emitir a nota de venda. Ele não reclamou de você, que você não tatuou ele bem. Ele falou que você tatuou ele bem, só que não resolve o problema. Sim. Toda vez ele vem aqui, a gente entra em vontade direto com o despachante. Então, mas põe o despachante de falar comigo. Ele tem que explicar o que está acontecendo, né? O Anderley podia ter ido no Detran, ele podia ter ido e feito a documentação dele. Você pode ir no Detran e fazer a tua documentação. Sim. Né? Você vai ser atendido com presteza, o Detran está aberto exatamente para atender as pessoas. Agora, pode optar também pelo despachante? Pode optar, só que o despachante tem que ser celery, não pode demorar quatro meses. Vê se está certo agora. Mais uma vez, confere e... Vê agora tudo aí direitinho. Vê agora, confere tudo certinho. Ô, Augusto, quem é o dono da empresa aqui? É, tem um dono e um sócio. Tá. O sócio, se não me engano, está vivo. Tá. Tem que emitir a nota, tá? Eu vou dar um prazo para você, de uma semana, você emite a nota e entrega para ele. Não, você confusiona o teu caso. É. Não, eu estou te dando o prazo, devia ter emitido quando vendeu. Não emitiu, agora emite a nota para cumprir a lei e deixar tudo direitinho. A gente não se negou, né? A gente não foi impedido e tal. Ele não tem que pedir, vocês é que tem que emitir. Porque a nota de venda é que vai te garantir que você não comprou o produto de furto, de roubo. Você entendeu? Agora está certo. A gente dá de graça para o cliente o laudo, quando ele compra, né? A gente indica lá no lugar, ele vai lá, faz e é por nossa conta. Entendi. Aqui, ó, agora está certo, recibo de venda. Os dados estão todos certos, né? Está assinado pelo Augusto, que é o vendedor. Estou vendo que o negócio não andou ainda. A gente pode fazer o seguinte, dá um prazo de uma semana para eles, a gente volta para mostrar quem resolveu. Tá bom? Aí eles emitem a nota fiscal e entrega junto com o documento. Tá bom? Tá bom. Foi o que eu falei, está com ela, está com esse proprietário para assinar e reconhecer. Vamos fazer o seguinte. Ela falou que está viajando segunda-feira, assina e reconhece e finaliza até sexta. Então, mas ela está viajando faz tempo, porque eu já tenho o áudio teu dizendo lá atrás que ela estava viajando, né? Então, vamos fazer. Bom, Augusto. A gente entende que na parte da outra pessoa lá viajando, eu realmente faço. Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma semana. Eu perguntei se estava assinado para a gente ir lá e retirar, né? Não está, não está. Dá uma semana para a empresa, não é culpa sua, ele é só o vendedor. Vou dar até a semana que vem, uma semana. A gente volta para mostrar que vocês resolveram. É, não é falta de apoio, né? Toda vez ele vem aqui, eu digo... Não, você, você como vendedor, está dando assistência para ele, só que não resolve, não adianta, né? Eu falo em favores, eu falo, eu falo que quero, falo que eu vou buscar, eu mando um botoboy, mas eu tenho um limite, né? Assim, que eu posso fazer, né? Tá bom. Uma semana, fechado? Tá bom? Até ser sábado. Tá bom, uma semana. Pois é. Estamos de volta aqui, ó, a mesma loja. Aqui eu recebo de compra e venda, em nome do Giovanni, uma Honda 150 Titã, 2014. Quando você comprou a moto, ele não te falou que estava sem documento? Não. Não? O que eles te entregaram foi esse documento de circulação só, né? Isso, só esse. Pago em 2021. 2021. E em 2022? Não tem. Você já foi parado na rua com a moto? Uma vez. E aí? O cara falou pra mim, se você pegar comando, você perde a moto. Vai perder a moto? Vai ficar preso, não é que vai perder? Vai ficar preso a moto. Bom, essa moto foi comprada, olha a data, em 23 de abril de 2022. Eles colocaram até a hora aqui, 11h40. Tá no nome do proprietário anterior. Isso significa que não passou pela loja. É bom lembrar você que toda vez que você vai comprar um veículo, moto, carro, caminhão, qualquer tipo de veículo, o veículo tem que dar entrada na loja, tem que ser emitido uma nota de entrada e tem que ser emitido uma nota de saída. E aí, a moto não vai sair em nome do proprietário anterior, aqui tá em nome do Felipe. Você já conversou com o Felipe? Já. O que ele te falou? Que achava que já estava no meu nome, tudo certinho. Nada. E nada. PVA atrasado, quantas multas tem? Duas. Duas multas? Duas multas. Sabe o valor? Acho que as duas multas, dá no total de 200, 240. Até que não é muito. Só que tem um problema maior. Eles perderam a via de transferência. Mas hoje em dia já não precisa mais. É que é a via anterior, antiga. É. E aí fica aquela enrolação, a mesma enrolação da reportagem anterior. A moto tá na mão dele, não conseguiram resolver, acabaram trocando a moto na reportagem anterior. Eles não conseguiram documento de transferência do veículo. E a gente tá vivendo o mesmo problema aqui com o Giovanni. O problema é que nas redes sociais tem outras pessoas reclamando. Nós descobrimos mais quatro. Então, eles são meio que useiros e vezeiros de fazer isso. O jeito a gente é até lá, né? Porque não tem jeito. Você já tentou de tudo. Só conversa por WhatsApp e pelo Instagram, olha só. É um monte. Eu acho que aqui nós temos mais de 20 páginas de conversa. Só que agora eles já não retornam mais. Não retornam mais. E quando você vem aí procurar o vendedor, que é o mesmo vendedor que vendeu da outra vez? Qual é o nome dele? Augusto. Augusto. O dono da loja é o mesmo? É o mesmo. É o Nicolas? É o Nicolas. O problema é que eles estão se aproveitando do Giovanni, que tem 20 anos. É o primeiro veículo que ele compra. Ele não tinha muito conhecimento. E acabou sendo enrolado. Bom, até lá. Vamos. Vamos pra ver se a gente resolve isso. Vamos. Nós já estamos agora na rua Clélia. A loja de moto fica logo ali na frente. O Giovanni vai com a moto aqui devagarinho do nosso lado. É difícil, né? Quando você compra um bem e não consegue usar. Ele não está sem andar com a moto, porque se ele sair com a moto e for apreendido, ele vai ter uma despesa enorme. Vou andar aqui mais um pouquinho. A loja fica aqui. Tudo bem? Com licença. Você é o? Sou o João. Tudo bem, João? O Nicolas está aí? O Nicolas. Hã? Eu mesmo. Ah, é você? Você que esteve comigo da outra vez, não foi? Não, foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Nicolas, você sabe o que está acontecendo com o caso dele? Eu já paro, sim. Eu pedi para o meu despachante fazer o pagamento dos débitos da moto dele. Mas qual é isso? Deixa eu te falar. Ele está desde agosto tentando resolver o problema com vocês. Já foi parado numa blitz. Já o policial liberou ele. Ele disse, olha, se você for parado de novo, você vai ficar sem a moto. Nós vamos apreender a moto. No caso dele, é uma segunda via de recibo, né? É o pagamento dos débitos. Não, peraí. Primeiro o pagamento dos débitos. Se ele tivesse o IPVA dele pago esse ano, já não seria um grande problema. Você não pagou IPVA e não pagou as multas. Eu repassei, na verdade, o valor para o despachante, né? Eu preciso encaminhar a taxa para ele. Paga. Bom, passou quando? Hoje? Não, passei semana passada. Não, então liga para o teu despachante. Tem que estar pago, pô. Ele se paga na hora. Uma cópia aqui. Claro, se eu paga na hora. Se você paga por Pix até, não é possível. Pix não dá para pagar. Pix não dá. Então, né? Se é imposto, você pode pagar também. O problema é ele ficar nessa situação aí, que é difícil, né? Sabe por que a gente está aqui, Nicolas? Porque olha a quantidade de mensagens no WhatsApp que ele manda para vocês e nada, de ninguém nem responder para ele, poxa. Isso é uma falta de consideração para o seu cliente, né? De quando é essa vistoria? Você vai ter que fazer outra. Tem uma atualizada, né? Já tem? É, você já tem. Essa aqui é 10 de nove de 2022. A variedade é até nove de um mês que vem. É, então essa está em vigência ainda. Aqui ele fez a vistoria. Essa aqui está valendo até nove de um mês de 2022. Aí ele pode fazer a transferência do veículo. E essa aqui, quem pagou para você? É a loja. É a loja. A taxa de transferência. Você pagou o licenciamento. A taxa ainda é completa, né? A taxa de transferência. E o IPVA, está em ordem? Está tudo certo aí. É, já pagou tudo. Essa taxa aí tem que atingir. Aqui, olha. Ele acabou de fazer o pagamento. R$ 841,99. A placa da tua moto. O nome do proprietário anterior. Está tudo em ordem, tudo pago. Está resolvido o problema. Está bom para você assim? Está bom para a empresa? Resolve o teu dano? É? Faço. Está bom assim? Resolvido? Está aqui a documentação. Obrigado. Sendo bom para ambas as partes, Celso Consomano, a patrulha do consumidor. Agora, eu te pergunto. Desde abril, dano canseira. E aí vai todos os meses. Aí eu chego lá e ele faz o pagamento na hora. Precisava fazer isso? Precisava tratar o consumidor desse jeito? É a prova de que antes não existiu boa vontade, na minha opinião. É mais do que isso. É simples para resolver. Eu nem posso dizer que é uma questão de boa vontade. Porque ele só resolveu porque eu fui lá. Senão o garoto ia continuar com essa história e eles empurrando com a barriga toda semana dizendo que ia resolver e não resolviu. A famosa enrolação, né? Pois é. Vai comprar carro, vai comprar caminhão, tatu, qualquer coisa. Pega a documentação na hora. Não fica nessa história. Depois eu te entrego o recibo. Veja se tem multa. Veja se tem o IPVA pago. Senão não pega o carro. Passa na vistoria para ver se não tem acidente, se o chassi não foi trocado, se não está adulterado, se o motor não foi trocado. Cuida dessas coisas para você evitar a dor de cabeça que a gente tem trazido aqui na Patrulha do Consumidor. É um recado importante que o Celso deu aqui hoje. Eu espero só que essa loja tenha aprendido a lição. Porque da primeira vez ninguém aprendeu nada, né? Voltaram a fazer a mesma coisa. Eu não quero voltar lá e encontrar a loja sem nota fiscal porque aí eu vou levar todo mundo para a delegacia. E aí